Chegou aos celulares e tablets o Game Perfect Kick 2. A nova versão do jogo de golzinho tem novos modos de competir e mais opções de personalização. Avance fases para melhorar o seu estádio e desbloquear habilidades exclusivas. Online, você pode desafiar outros batedores de pênalti. Se conseguir um bom resultado, pode até entrar no Hall da Fama. O jogo é grátis e pode ser encontrado agora mesmo na Google Play Store e na App Store. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho